Oi, oi pessoas! Hoje estou indo na Casa Loma, a casa onde foi gravado os X-Mens aqui no Canadá. Ou eu vou tentar ele, não sei. Vamos ver o que vai acontecer. Launched from Cuba against any nation in the western hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States. Pensei que a gente havia chegado na Casa Loma, mas não chegou não. Estou meio longe. Para variar, meu aplicativo de mapas parou. Mas só que eu tinha outro e consegui usar. Será que é aquela? Parece. Estilo X-Mens. Aquele tamanho das casas, a gente falou que era Casa Loma, eu estava entrando em uma, mas não era, era a residência. Aliás, não é nem Casa Loma, é castelo. Um castelo. Perdido. 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 ra da sociedade. 取vero. Mudad. Perdido. Em outro lugar, Sir Henry perdeu seu monopólio de energia em favor do poder público. Depois, decidiu investir em terras, mas a maioria dos canadianos só investia em títulos de guerra, e não em residências. A economia sofreu uma grande depressão no pós-guerra, e todas as suas ações perderam valor. Em 1923, Henry estava em desespero. Eu ia falar depressão, gente. Ele devia estar mesmo. Em desespero, o banco da casa, que garantia a maior dos seus empréstimos, quebrou. O financeiro devia ao banco cerca de 1,7 milhões de dólares canadianos, um valor estimado a 20 milhões de dólares canadianos atuais. Puxa, o cara estava ferrado. Todos os seus bens foram confiscados, incluindo o castelo e todos os seus objetos, causando a ruína de Pollitt. O castelo já foi ensinado de diversos filmes, séries e livros. Como, por exemplo, o X-Men. Hoje, o castelo é aberto ao público. Você pode estar verificando o preço no site e a disponibilidade no site do CityPass Toronto. Não sei lá, mas não. Não sei lá. Não sei lá. Não sei lá. Música Música Oi, 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 gente. Aqui é a casa onde foi gravada o filme X-Men, casa Loma. Foi uma casa onde um cara morou, sei lá, um castelo. Tipo, é muito grande, eu convenci de que eu não vou conseguir descer mais... Vencer toda ela porque é muito grande. Eu consegui subir uma das torres, mas eu não sei mais descer porque me perdi. Gente, agora eu tô saindo do castelo. Agora eu vou pro museu. Acho que é Ontario, Toronto, museu. Não sei se é isso. Não sei se eu tô inventando. Mas é muito grande aqui. Mesmo, mesmo, mesmo. Muito grande. Gente, não sei se eu consegui vencer tudo. Eu sei que eu tô cansado pra caramba. Eu não consegui gravar em todos os lugares porque era muito escuro e não podia fazer barulho, né? Mas só que eu fiz gravação em silêncio e depois eu coloco o fundo da minha voz no fundo. O fundo da minha voz no fundo. O fundo da minha voz no fundo. Aí eu vou atrás. Eu consegui subir só em uma torre porque ele teria que ter duas torres, mas só que a outra, quando o cara, o dono desse castelo, acho que morreu, as construções pararam, parece que acabou o dinheiro, alguma coisa do tipo. E eles não fizeram, não terminaram a construção, mas eles estão construindo. Eu consegui subir só em uma torre, muito alto, muito bonito, muito castelo, mas eu gostei. Gente, eu não sei se vocês conseguem ver, mas a torre é lá em cima. Aquela que não terminou, que acabou o dinheiro. E aí só tem uma. Gente, apreciei a paisagem ali atrás, tá? Estou saindo do meu castelo. Agora eu vou tentar ir no museu e ver se eu vou conseguir. Porque já são quatro horas. Eu não sei se eu estou indo para o lado certo porque eu demorei umas quatro horas para achar isso aqui. Tipo, eu tirei a rua, a avenida, não sei o que tiver, e fiz um quadrado. Depois eu percebi que eu estava indo errado. Gente, não era museu não, eu estava enganado perto da casa da mamãe, não era não. Era... Era outro museu, mas não é museu que eu tenho o ticket para entrar. Então amanhã eu vou. Minha sala é a loja que eu vi no museu. Aqui nessa rua tem um monte de castelo. Acho que antes era comum ter castelo, porque eu demorei horas para encontrar esse. Eu falei, mas tipo, tem um castelo ali e tem outro aqui e qual que é, na verdade? E aí, afinal, eu encontrei esse, ó. Ó, eu subi lá em cima, ó. Eu tenho sete dias contados, quarenta lugares para visitar. Será que vai dar? Brincadeira, não. Verdade, vi sete dias, mas brincadeira dos quarenta. Eu não acredito que eu fiz isso, não acredito. Eu dei essa volta toda, duas vezes, para encontrar, e não encontrei. Só na segunda eu vim encontrar. Cansado, hein? Mas o culpado é que construiu tanta castela nessas ruas, porque tem muitos castelos. E aí vocês confundem. Agora estou procurando uma estação de metrô. Se perder a nota, não, mas já achei ali, ó. O metrô é um ônibus parado. Ela tinha uma sensação de metrô. É muito bonito, olha! Aliás, qualquer paisagem é que é bonito!